Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Márcia do canal Suculentas na Laje. Pessoal, no último vídeo que eu postei desses vasinhos, uma moça perguntou para mim como que eu colava as alcinhas e eu acho muito importante explicar porque tem pessoas que não sabem que cola usar para ela ficar firme. Tem pessoas que usam cola quente, ela pode até resolver assim, mas só que no outro dia, daqui dois dias, ela vai descolar e não vai dar certo o seu trabalho. E eu já colei com cola quente, não deu certo, por isso que eu estou falando. E eu encontrei a melhor cola para mim fazer, que eu encontrei, foi essa cola instantânea. Só que você tem que ter um pouco de paciência para poder colar ela, mas também depois que cola, ela não vai desgrudar mais. E hoje, o vídeo de hoje, eu vou estar mostrando para vocês e para essa amiga também que perguntou como que colava a alcinha. E hoje eu vou estar mostrando para vocês. Fiquem aí, tá? Fiquem até o final, tá pessoal? Para vocês estarem vendo os vasinhos que eu fiz. Olha só pessoal, já estou aqui com o material aqui pronto. Vocês vão precisar do que? Da garrafa, claro. E eu já estou aqui com a minha cortada, eu já cortei a minha e já fiz a alcinha também, ó. A alcinha tá aqui e o potinho tá aqui. E vocês vão precisar da cola instantânea e de uma fita. Vocês vão reservar dois pedaços de fita para poder colar, tá bom? Eu vou começar o meu aqui. Não é complicado, pessoal, como eu já falei, eu não faço nada complicado. Eu gosto de tudo fácil. Coisa complicada não é comigo. Então, pessoal, vocês vão usar qualquer marca de cola instantânea. A que eu tô usando é da Tec Bond. É muito boa. Mas qualquer cola instantânea vai funcionar se vocês fizerem desse jeito, exatamente desse jeito que eu vou fazer, tá bom? Vocês vão colar, vocês vão pegar aqui, ó, colocar um pingo de cola. Aqui só um pingo, pessoal, não precisa mais não, tá? É só um pinguinho mesmo. Vai pegar aqui, ó, a alcinha que eu já cortei. Aí, vocês vão pegar e colocar assim, ó. Vocês vão colar, na hora não vai colar. Por isso que a fita é importante, ó, vocês vão pegar, ó, vocês vão pegar, ó, tá vendo? Vocês vão passar essa fita aqui pra ela ter mais firmeza pra colar mais rápido, tá vendo? E aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Aqui mais embaixo, ó. Eu vou pingar a cola. Aqui. Só um pinguinho. Vou fazer a mesma coisa aqui, pessoal, tá vendo? Coloquei aqui e vou pregar a fita aqui, ó. E vou pregar a fita aqui. E aí, que nem eu falei pra vocês, vai ter que ter um pouquinho de paciência. Vocês vão ter que esperar, é, colar pra vocês terem um bom resultado, tá bom, pessoal? Eu já tô com ali colado. Depois, ó, depois que colar, vocês pintam. Eu já tô ali com o meu já pintado, já plantado, já. E eu vou mostrar pra vocês. Vocês viram como não é difícil? E fica bem mais prático também, ó. E o seu resultado vai ser bem melhor. Se você fizer desse jeito que eu fiz aqui, tá vendo? Na hora não vai colar, mas se você fizer desse jeito aqui, esperar um tempo, vai colar sim. Vai dar muito certo, viu, pessoal? Que nem eu falei. Qualquer marca de cola. Não tem uma marca específica, não. Tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficaram os meus vasinhos que eu fiz. Olha só, pessoal, como ficou. Ah, eu achei que ficou uma gracinha, gente. Muito bonitinho. Olha só, ó. Fica bem grudadinho, ó. Tá vendo? Não tem risco de descolar, não. Só se você puxar bastante, aí vai descolar. Olha só que gracinha, gente, que ficou. Eu pintei, pessoal, nessa cor, rosa chiclete. Porque era a cor que tava cabendo no meu bolso, tava na promoção e eu comprei. Eu achei que ficou bem bonitinho. E não importa a cor, que você vai pintar o seu vazinho. Que nem eu já falei, falo sempre aqui. Se você não tiver a tinta, vai ficar bonitinho do mesmo jeito sem a tinta. Mas se tiver, fica lindo também, né, gente? Olha só, que gracinha. Ah, eu achei que ficou muito bonitinho. O importante é você estarem reciclando, viu, pessoal? Reciclando e ajudando o meio ambiente, que é isso que a gente tá precisando, né? Olha só que lindeza que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí de vocês pra tá me ajudando. Olha só como que essas crássulas tá lindas aqui. muito linda, né, pessoal? Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem todos com Deus, que Deus possa abençoar vocês, dar em dobro pra vocês tudo que vocês fazem por mim. Tá bom, pessoal? Até a próxima. então até vocês me aunam. Vamos nós,